A bola chega só até o meio, tá aí amoroso, o Ronaldão já fica mais atrás, porque é zagueiro, o lugar dele é ali mesmo, Mancurso. Olha a inversão do outro lado, bota a mão na frente pra se proteger do sol, o Valber, toca a bola com o Nélio, o Valber tá jogando bem avançado hoje, olha ele chegando mais uma vez até a linha de fundo. E a bola se perde, tiro de meta, Paulo César Vasconcelos, passamos de 5 minutos. Flamengo bem determinado em campo, Flamengo explorando muitas subidas do Valber, Fluminense ainda não conseguiu se encontrar, Fluminense atua com 3 cabeças de área, Cadu, Vampeta e Charles, mas o Flamengo está encontrando espaço e percebe-se claramente, Preto, que o Flamengo é um time confiante, confiante que pode vencer o jogo, o passo que o Fluminense está retraído, quer dizer, os dois times até o momento estão sendo retrato das suas campanhas no campeonato. Tá aí o time do Flamengo, Mancurso tocou um pouco mais a frente o toque de primeira do Romário, ele tentava servir o Sávio. Jorge Luiz, Ronaldão, bota no chão, vai tocando a bola a equipe do Flamengo no intervalo do jogo, tem toda a estatística pra você, número de passes certos, passes errados, surtos a gol, certos errados, jogadas de linha de fundo, faltas cometidas, aí o time do Fluminense, o Joel Santana, pra variar fica em pé, do outro lado o Jair Pereira também, os dois técnicos no limite daquela área acompanhando a partida. Marcelo Sander, Renato Gaúcho, chegou roubando o Mancurso, ali pelo meio o toque do Charles Guerreiro, toque errado, aí o Nélio, saiu na velocidade, vai o Cadu na marcação pra cima dele, ele já passou, ganhou, olha-se que vai pra grande área, o Nélio. Vasco e Bangu, 0x0, o jogo começou no mesmo horário que esse aqui do Malacanã. Ricardo Rocha e Nélio contra um dílice no lance anterior. Foi naquele choque, Ricardo Rocha, que deu combate pra cima do Nélio. Na bola, aí o Nélio vinha com muita velocidade, aí o lance pra você, o detalhe, né? Os dois caídos. É o time do Fluminense que tem aposta de bola, agora o Léo Feldman. Para o jogo, pede a maca e o atendimento. O baqueiro tem que entrar também, né? Porque se não tem condições, ele já autorizou pra serem retirados os dois jogadores. O goleiro que tá por ali é o goleiro do Fluminense, né? Olha aí o lance mais uma vez. A trombada, o Nélio acabou carregando o Ricardo Rocha ali pro chão e levou a cotovelada, né? E o Iranildo já está no trabalho de aquecimento, caso não dê pro Nélio na equipe do Flamengo. E pelo Fluminense, o zagueiro de área é Rogério, que era titular, perdeu a posição também. Está fazendo o seu aquecimento, se não der, pro Ricardo Rocha. Paulo Sérgio. O Rogério perdeu a posição, não só por ser o Ricardo Rocha quem é, mas também porque o técnico Jair Pereira começou a ficar irritado conseguindo os cartões amarelos e cartões vermelhos que o Rogério recebe. Aliás, esse também foi um problema dele no São Paulo. O Rogério ou é advertido com cartão amarelo e aí fica suspenso pra cumprir a advertência ou é punido com cartão vermelho. No Fluminense a situação tem se repetido. E não dá mais pro Ricardo Rocha. Foi feito o sinal, o goleiro Wellerson avisou o técnico Jair Pereira. Já, já vai entrar o Rogério, zagueiro de área, com a camisa 13 no Fluminense pra saída do Ricardo Rocha. É uma oportunidade pro Rogério, mas é uma pena, porque a gente ia ver o campeão mundial, o Ricardo Rocha, atuando mais uma vez pelo time do Fluminense num grande clássico contra o Flamengo. Mas aí está o Rogério no trabalho de aquecimento, pelo jeito vai entrar mesmo. Está sendo retirado de campo da maca o Ricardo Rocha e com o Nelly tudo bem, né? As contas não foi feito nenhum sinal em relação ao Nelly, o Nelly já está em campo tentando voltar a jogar e são três os campeões mundiais em campo hoje, pelo Flamengo, Ronaldão e Romário e o Ricardo Rocha, que estava em campo, já está saindo. Ok, diga, Paulo. Até agora a passagem do Ricardo Rocha pelo Fluminense tem sido bem conturbada. No primeiro jogo dele, com a camisa do Fluminense contra o América, ele foi expulso. Agora, no primeiro grande clássico que ele poderia disputar, com menos de 10 minutos de jogo, sofre uma contusão, pelo visto, séria, que o deixará afastado algumas rodadas do campeonato. Pois é, está sendo atendido, do lado do gol do Wellerson, o Ricardo Rocha. Friando, ele está tentando fazer um teste, hein? Já tinha sido pedido a substituição dele pelo Wellerson, mas eu estou vendo o Ricardo Rocha dando uma corridinha, dando uma caminhada, vai tentar voltar. É o que eu falei, uma oportunidade para o Rogério. Mas vamos torcer também pela recuperação do Ricardo Rocha. Aí o lateral Júlio César tentou o lançamento para o Renato Gaúcho e foi bem, hein? E o Renato foi atrás, alcançou na linha de fundo, saiu o cruzamento. Valeu o esforço do Renato Gaúcho. A dupla de zaga do Flamengo não acreditou, hein, Paulo? Deixaram ele partir para a bola sozinho. Estão abusando, né? Pensando na idade dele. Para essa ele não chega não, né? O excesso de confiança, às vezes, pode ser prejudicial, principalmente se tratando de defesa. Voltou o Ricardo Rocha, ainda bancando. Mas, enfim, eu acho que ele tenta até se superar, porque profissional do jeito que é o Ricardo, ele deve estar achando até que tem uma dívida com o Fluminense, por não ter conseguido ainda realizar no clube o que dele se espera. Pois é, mas ele já agachou ali no campo. Vamos ver o que vai acontecer com o Ricardo Rocha. Saber aqui, doutor Alcivaranja, dá para o Ricardo Rocha continuar? Vamos observar, um tomatismo na joelha direita e na coxa direita. Voltou para cá, vamos observar se ele tem condições. Está aí o time do Fluminense. Marcelo fez o corte e recebeu a falta por macho do Gilberto. Ele fica reclamando, o Mangusso também, a falta já foi marcada. Vamos ver, de pertinho. Cortou, foi para o chão, Gilberto dizendo que não foi nada. Está aí o Renato Gaúcho, se prepara para a cobrança da falta. Vamos ver a armação da barreira, por enquanto só o Gilberto chegando por ali, o Nélio também encosta, são os dois irmãos da barreira. Nélio e Gilberto, olha ali. Tem que voltar ali mais alguns passos. Vai para a cobrança o Renato Gaúcho, a preocupação do goleiro Rocha, mais ao fundo, autorizado. Renato, o céu cruzamento. Foi feito o corte. Vem a batida de longe, tiro de meta. Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 98, só na ESPN Brasil. Nesta quarta-feira, 11 da noite, você assiste Argentina e Bolívia, direto de Buenos Aires. Exclusivo na ESPN Brasil. A narração do Milton Leite e os comentários de Roberto Petri. O Prieto, veio uma ordem agora, veio, na verdade, uma posição do Ricardo Rocha aqui para o Banco do Fluminense. Ele avisou e pediu para que o Rogério continue fazendo o trabalho de aquecimento. É isso que está acontecendo, ele não tem a certeza de poder continuar. Se por acaso acontecer alguma coisa, está mais do que aquecido, já o Rogério. Arremesso lateral. Alvorece a equipe do Flamengo. Gilberto joga a bola um pouco mais atrás, o Joel Santana tem pressa. O arremesso foi marcado para o Fluminense, o Joel fica com os braços abertos, fica reclamando. Aí a cobrança do Júlio César, da tentativa com o Marcelo Sander. Mancus, no meio de três jogadores, levou um, chega para lá do Marcelo Sander. Dá um tapinha no ombro dele, pede desculpas. Aí a cobrança do Gilberto. Pode falar, Paulo. A temeridade do Fluminense, quem está marcando o Romário é o Ricardo Rocha, que não está em boas condições. Mais de 30 minutos, primeiro tempo em São Paulo, 0x0, Corinthians e Santos. Flamengo e Fluminense também no 0x0. Aí o toque mais atrás. Jorge Luiz. Tem o Ronaldão um pouco mais pela esquerda, tocou certo na frente, Márcio Costa. Mancusso. O Valber já vai subir ali pela direita. Daí sai o lançamento. Lá vem o time do Flamengo, Gilberto. Tentativa do cruzamento, escanteio para o Flamengo. Volta para a área para ajudar na defesa o Renato Gaúcho. A dupla de zaga, Jorge Luiz e Ronaldão, também vão para a área tentar o cabeceio. São 21 jogadores no campo de defesa do Fluminense. Volta todo mundo. Aí você está vendo a movimentação na área. A cobrança do escanteio lá na segunda trave. Subiu o goleiro Wellerson. Aí ele tenta sair jogando com o Renato Gaúcho. É o dono da bola, né, no time do Fluminense. Aí o corte por baixo ainda, Renato. Vai saindo também do Mancusso. Meteu o lançamento muito forte para o Valdeir. A bola correu e ficou com o Roger. Ultrapassamos a marca de 13 minutos aqui no Maracanã, 0x0. Flamengo e Fluminense pelo Estadual do Rio de Janeiro. Saiu o Gilberto. Saiu da marcação do Marcelo. Saiu também do Cadu. Amoroso. Tentava a devolução para o Gilberto. Foi feito o corte. Saiu o Cadu. Marcelo Sander. Vamos ver quem chega na marcação. O Mancusso é o primeiro homem. Conseguiu cortar por baixo na bola. Legal a jogada do argentino. Daí o Sávio. Volta o corpo na frente. O Julio César faz a proteção e deixa mais atrás. Pegamos a marca de 14 minutos. No intervalo do jogo, os melhores momentos para você e todos os números da estatística. O Fluminense está jogando sem um titular. Ronald, que é lateral direito, com uma contusão, uma distensão muscular na batata da perna no jogo contra o Americano lá em Campos. Ele está se recuperando e por isso, Júlio César está jogando hoje na lateral. Pegou a cobrança do Lima. Renato Gaúcho. Ali atrás o corte do Valberto. Daqui a pouco o Cícero Mero traz para a gente quais são os jogadores à disposição do Jair Pereira e do Joel Santana no banco de reservas. Lá vem o Fluminense e vai sair o chute dali. E é o nocaute no jogador do Flamengo, hein? Parece que é o Márcio Costa. Vamos aguardar. É o nocaute ali atrás, mas já se recuperou. O Jorge Luiz. Jorge Luiz. Agora deu para ver. Legal. Está aí o Ricardo Rocha, também recuperado. Para a alegria dos torcedores do Fluminense. Lá vem a equipe do Flamengo. Gilberto matou no peito, botou no chão. Amoroso espera ali na área para o Amoroso. Ele subiu, não conseguiu tocar de cabeça. E a bola sobra para o goleiro Ellerson. Está aí a marca de 15 minutos. 0 a 0. Fluminense e Flamengo. Pela ESPN Brasil. Está aí o toque do Charles Guerreiro. Está chegando o Fluminense. Cadu, a tentativa da tabela. Vem bola para a área. Por baixo, não conseguiu dominar o Vampeta. A bola passou pertinho dele. E o goleiro Rocha segurou. E agora sim, veio do campo o pedido do Ricardo Rocha, que vai continuar em campo. Por isso o Rogério voltou para o banco de reservas. Marcelo Sander. Aí o toque bonito do Cadu. Mas deu errado. Márcio Costa. Deixa ali atrás com o Valver. Ele devolve para o Márcio Costa. Vai encostar o Amoroso. O Mancluso um pouco mais atrás. Sávio. Romário fica esperando o cruzamento. Está na entrada da área. Dois jogadores da marcação do Romário. Ainda o Sávio. Vai gigando de um lado para o outro. Ainda ele. Levou a marcação do Júlio César. Levou a bola também para a linha de fundo. Tiro de meta para o Fluminense. Vamos lá, Cícero Melo. A disposição do Fluminense. Está aí o Lima já no campo de ataque. Se mexe o Renato Gaúcho lá na frente. Também o Valdeir. Está aí o Renato. Olhou para ver quem se desmarcava. Mas o Valdeir fica entre três jogadores do Flamengo ali. Difícil de receber o passe desse jeito, né? O Valdeir poderia se movimentar mais. Para dar opção para o Renato. Ele fica muito parado entre os zagueiros. O que facilita a marcação no Flamengo. E vai embora com o Nélio. Chega a marcação para cima dele. Conseguiu o cruzamento. Olha o Romário esperando. Tirou o Júlio César. Essa aí tirou o doce da boca do Romário. Saiu o Júlio César. Mete o pé direito. Faz o lançamento. O Valdeir vai atrás. Bola no alto. Ele fica entre os zagueiros. Tira o Gilberto. Amoroso. Saiu o Mancuso. Romário. Olha o ataque do Flamengo. Saiu o passe. Está valendo. O toque para trás. A tentativa do Gilberto. Mas o que? O que tentou fazer o Nélio? Acho que nem ele acreditou que tinha condições, né? Nem ele acreditou que tinha condições. O jogador tem que acabar com essa mania de achar que ele é o bandeirinha do jogo. Ele é que reveja o lance. Ele é que vai marcar o impedimento. Quem marca o impedimento é o bandeiro e o árbitro tem que confirmar ou não. Mas o jogador profissional não perde essa mania. Jogou de zagueiro o Nélio agora ali na grande área. Está aí o Gilberto. A disputa com o Renato Gaúcho. Impressionante também o Renato. Como corre, né? O campo inteiro. O campo inteiro. Você está vendo ele dando combate no campo de defesa. Correndo ali pelo meio agora. Lá vem a equipe do Flamengo. A descida com o Valber. Pé esquerdo. Cruzamento. Antecipa o Ricardo Rocha. Já faz o corte. E ali mais atrás agora. Sai tocando o time do Fluminense. Passamos de 27 minutos. Vamos esperar a bola sair para mostrar o gol do Pacaembu. Fica pedido o Marcelo Sander. O passo é para ele. Domina. Põe no chão. Tem a marcação por baixo do Gilberto. Tem que tocar de qualquer jeito o Júlio César. Recupera o time do Flamengo com o Sávio. Torcedor perde um pouco mais de velocidade nas jogadas do Flamengo. Está aí o Nélio. Levantou a cabeça. O lança-bio até para o Romário. Aí foi o marcado em perdimento agora. Quem marcou por Luiz Antônio Leitão. Vamos ao gol do Pacaembu. Buscando Wagner. Estou pressionado ali pelo Souza. Mas ganhou bem a jogada. Aí para o fundo. Olha o cruzamento. O Giovani. GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Não chegou ninguém na área. Tem que prender essa bola. Aí está certo. Tem que tocar atrás. Amoroso. Nélio. Deixou a bola passar. E o Amoroso. Aliás, o Romário está reclamando com o Nélio. Nesse lance ele falou alguma coisa. Está aí o Fluminense. E foi marcado o lance que favorece a equipe do Fluminense no campo de defesa. Realmente o Renato Gaúcho está correndo muito o jogo todo. E ele tem uma motivação sempre especial contra o Flamengo. Ele esteve para retornar ao Clube da Gave. Mas parte da diretoria vetou a sua contratação. Além de tudo, o Flamengo deve ao jogador cerca de 500 mil reais. Passamos da marca de 29 minutos. Mais gol lá no Pacaembu. Vamos acompanhar já já. Para a gente aqui está 1x0 para o Santos, né? Vimos o gol do Giovani. Aí o Fluminense. Tem cruzamento para a área. Dominou o Renato. Limpou a jogada. Ainda ele prendeu um pouco mais. Márcio Costa fica na marcação. O toque mais atrás. Olha o Fluminense chegando. O cruzamento. O Renato dominou mais uma. Para trás. Vem o corte em cima. Em cima e do chute. Houve o desvio. E a bola vai se perdendo a lateral. Vamos ao gol do Pacaembu. Olha o toque na área. Vai chegar o Edmundo na cara do Edinho. Golato. Gol do Corinthians. Pois é. Está aí a defesa. O Edmundo está reclamando que ele pegou a bola fora da área. E o Bandeira marcou. E o Leo Feldman está lá. E marcou, né? Confirmou. Confirmou, sim. E vai ganhar cartão. Está certo. Tem que ganhar cartão mesmo. Paulo César Vasconcelos. É uma precipitação do Edmundo. O Romário estava correndo junto com o Ricardo Rocha. Ele poderia ter tentado dar um chute. Mas parece que ele não contava que o Bandeirinha que estava em frente fosse marcar. Na verdade, a fase do Wellerson não é das melhores no Fluminense. Essa semana ele voltou a ser criticado. O Renato pediu seu afastamento no início da semana. E agora ele se precipitou nesse lance. Aí a confirmação do cartão amarelo para o Wellerson. Tem a cobrança de falta. Ali pertinho da linha da Gradiária, o time do Flamengo. São três jogadores da barreira. O Sávio está por ali. Amoroso está na área. Claro que o Romário também. O Ronaldão. Jorge Luiz. Olha a movimentação. Autorizado. O Sávio bateu direto para o gol. Tirou o Wellerson. Meteu um soco na bola. Voltou para o Sávio. O Ronaldão perde na área. Daí veio o cruzamento. Veio muito aberto. Jorge Luiz. Aí ele tentou do outro lado. Foi muito curto, né? Se ele pretendia jogar para o Sávio, foi muito curto. Está aí o time do Fluminense. Já passou ali na frente o Vampeta. O toque com o Renato Gaúcho. O Valdeir está pelo meio. Júlio César. Agora se desloca pela direita. O Valdeir, o Ronaldão, chegou na frente. Mas se mexeu, né? Criou opção para o ataque lá na frente, né? É o que ele tem que fazer. O Valdeir é um jogador muito veloz. Se ele ficar parado entre o Ronaldão e o Jorge Luiz, ele vai facilitar a marcação. Ele precisa se deslocar. Assim como o Marcelo Sander, também precisa dar um pouco mais de velocidade ao jogo. O Flamengo parou de explorar as jogadas pelas laterais. Eu acho que tanto pelo lado direito com o Valber, quanto com o Gilberto pelo lado esquerdo, são as melhores opções e os melhores caminhos que o Flamengo tem para tentar chegar ao primeiro gol. Está aí o Júlio César. Arremesso lateral já cobrado. Voltou para ele. Está aí a marcação em cima do Mancus. Ele se atrapalhou e o lateral é do Flamengo. E o Gilberto faz o recuo até o goleiro Roger. Vasco está perdendo para o Bangu por 1 a 0. Se o resultado favorece a equipe do Flamengo. O Botafogo e a Olaria jogam a partir das 8 da noite. E Barreira e Itaperuna, jogo atrasado por falta de policiamento. Aliás, o Botafogo que confirmou a sua classificação pela Libertadores da América, né Cícero? Venceu o jogo esta semana, né? É, venceu a equipe da Universidade do Chile. Por 3 a 1 está classificado e vai enfrentar o Grêmio na próxima fase. Um confronto de brasileiros. O campeão atual da Libertadores da América, o Grêmio, contra o campeão atual brasileiro com a Botafogo. E o Vasco empatou, Cícero. Lá em Moça Bonita. 1 a 1, tudo igual agora. Olha o Flamengo. Gilberto, cruzamento, explodiu no Lima. Aí tentou sair o Marcelo Sander. Olha como aperta o Mancuso. Não dá nem espaço. Mais grande jogada o Marcelo. Na sequência a bola saiu para a lateral. O arremesso é do Fluminense. E para o Botafogo está bom pegar o Grêmio agora? Para a Libertadores? O Botafogo está tentando reorganizar o seu time. Esse jogo, inclusive, o presidente do Botafogo, Carlos Augusto Mantineuco, está pensando em levar o jogo que o Botafogo disputaria no Rio com o Grêmio para a Fortaleza. Uma praça onde o Botafogo já jogou durante o Campeonato Brasileiro no passado e que sempre contou com estádios lotados. Está aí o time do Fluminense. Olha o Renato Gauss pedindo essa bola um pouco mais atrás. Agora sim chegou para ele. Chega também o Mancuso apertando na marcação. Charles Guerreiro. Terceiro Olivares. Toca mais atrás. Cadu. Olha o Renato. Vem buscar esse lance. Marcelo Sander. Está se mexendo o Valdeira agora. Daí o Renato. Grande abertura na direita. Chegou o Júlio César. Dominou. Vai sair o cruzamento. Saiu para trás. Vem o corte do Márcio Costa. Ganha escanteio o time do Fluminense. Já vai equilibrando um pouco mais as coisas, né Paulo? Explorando muito aqui o lado direito. Porque como o Sávio não volta, não é característica dele, nem tem que ser. Ele é um jogador eminentemente ofensivo. Há um espaço aqui. Não há sequência de jogada por esse setor do Fluminense. Está aí o Renato Gaúcho para a cobrança do escanteio. Pede licença ali, né? Trau. Para se ajeitar. Agora vai. Fica olhando para a área. Olha para o Léo Feldman. Agora sim, ele autoriza. Olha a movimentação ali na área. Renato Gaúcho saiu a cobrança do escanteio. Foi feito o corte pelo Gilberto. Voltou para o Renato. Passou o Júlio César. Limpou bem o lance. O toque na área. Mais um corte. E ela fica com o Nélio. Olha o Renato apertando. Foi feita a pinta. Lá vai o Nélio. Vem a marcação por baixo. Boa recuperação do Marcelo. Tocou com o Renato. O Valdeiro levantou o braço. Espera o cruzamento. Tendo o Renato saiu da marcação dos jogadores. Linda jogada do Renato. Aí o cruzamento saiu muito forte. Mas está um verdadeiro espetáculo ver o Renato Gaúcho jogando hoje. 35 minutos. Zero a zero. Daí o Fluminense. Bancoço já passou. Fica agora o Valber. Na linha de fundo é escanteio. Ganha escanteio o Fluminense lá pela esquerda. O Fluminense começa a crescer no jogo. Até a sua pequena torcida se anima. Nós estamos vendo aí. Porque eles estão sentindo que o Fluminense começa a se soltar mais na partida. O Flamengo, e isso faz parte da estratégia do Joel, se defende muito bem. E vai tentar aproveitar um contra-ataque ou com o Sábio ou com o Romário. Essa é a tática do Flamengo. É a tática que tem dado certo até agora. E o técnico Joel não vai abrir mão dela. Daí o Renato Gaúcho. Primeiro escanteio daquele lado. Ele cobrou muito fechado. Foi para fora. Agora ele tem dificuldade para ajeitar a bola ali. Tudo bem, Léo Feldman? O que é ele disse, né? Agora vai para a cobrança. Vamos ver o cruzamento na área. Olha a movimentação. O Lima está por ali. Saiu fechado, linha de fundo. Olha o que marcou a arbitragem. Novo escanteio. Houve o desvídeo de algum jogador do Flamengo. Mais um escanteio. Ele está batendo no estilo Marcelinho, né? Aquele escanteio fechado. Para ver se pega aqui no primeiro pau um zagueiro. Contando com uma possível falha de alguém do Flamengo aqui na área. Está ali o Renato. Olha ali o Lima. O Valdeira que fica no primeiro pau. Olha aí a cobrança. Saiu por baixo. Direto para a linha de fundo. E o Renato Gaúcho nunca perdeu para o Flamengo vestindo a camisa do Fluminense. Ano passado o Fluminense jogou cinco vezes com o Flamengo. Ganhou quatro e empatou uma. E na única derrota que teve esse ano, na Taça Cidade Maravilhosa, o Renato, a exemplo do Lima. Os dois estavam machucados. Renato Gaúcho, o último grande jogo que ele fez contra o Flamengo foi na decisão do campeonato estadual. O Fluminense foi campeão com dois gols dele. Flacar de zero a zero aqui no Maracanã. Temperatura agora na marca dos 21 graus. Fluminense e Flamengo pelo estadual do Rio de Janeiro. Passamos a marca de 37. Ela passou pelo Percy, Ricardo Rocha um pouco mais atrás. Aí a tentativa do Vampeta. Já tocou mais na frente. Percy Olivares pede o Renato ali, ó. Até mostrou onde é que era para ser tocada essa bola. A marcação do Valber. Caiu o corte por baixo. O Palmeiras faz o terceiro gol contra o Juventus pelo campeonato paulista. Aí a falta do Mancusso. Ficou reclamando o Mancusso, mas fez realmente a falta. Os gols do Palmeiras, Júnior, Miller e agora o de Jalminha. Está voltando hoje, né? O time do Palmeiras. 3 a 0 contra o Juventus. Esse é o jogo pelo campeonato paulista. Feito estadual aqui no Rio. Vasco e Bangu, 1 a 1. Botafogo e Olaria às 8 da noite. E o Fla-Flu 0 a 0. Aí o Júnior César. Consegue o cruzamento. Subiu o Renato. Não deu para ele. Afastou o Jorge Luiz. O Nelly bateu para cima. Olha o Romário vai disputar. Ele e o Ricardo Rocha. Ô Brito, você falou do Palmeiras. E o Flamengo já tem tudo acertado com o Palmeiras. Caso as duas equipes sejam campeãs dos seus estados. O Flamengo aqui no Rio. E o Palmeiras em São Paulo. Eles vão fazendo um desafio em todo o Brasil. São cinco jogos. Começando pelo Norte e Nordeste. Com cotas excepcionais. Isso é ótimo. E eu fico imaginando um Palmeiras e Flamengo aqui no Malacanã. Está pressionando? Não, só não vai acontecer nem no Rio nem em São Paulo. Será no Norte, Nordeste, Goiânia, Brasília. Entre o Campeonato Estadual e o Campeonato Brasileiro. Está aí o Flamengo. O Valber conseguiu na área. Romário dominou. Ajeitou para o Sávio. Está aí o Sávio. Puxou no pé esquerdo para o cruzamento. A ginga na frente do Ricardo Rocha. Está aí o cruzamento. Lima bateu para cima. Ainda disputa Mangusso. Aí em Sissi ali pelo lado direito do Flamengo. Sávio domina. Passou o Valber. Ele corta um pouco mais pelo meio. Toca atrás do Mangusso. Gilberto escorregou. Aí o toque nas costas dele. Escorrega também o Marcelo Sander. Daí voltou o Marcelo. Renato Gaúcho. Tem o Valdeiro um pouco mais da frente. Lá vai o Renato. Vai sozinho. Aí a bola corre. Corre. Ele evita não. Não deu para ele. Saiu para a lateral. Mas valeu o esforço. Valeu o esforço do Renato. O Zip foi aplaudido por todo o banco de reservas por esse esforço. Não, mas quando eu falei. Eu imagino um Flamengo e Palmeiras. Eu imagino um grande jogo. Não haverá essa partida. Na única vez em que se enfrentaram esse ano, terminou empatado. Foi no início do ano, no Fortaleza. O Palmeiras empatou. Estava perdendo. E agora o Bangu faz o seu segundo gol. Novamente macula. O Bangu vai se transformando aí no carrasco dos times grandes. Empatou com o Botafogo. Venceu o Fluminense. E perdeu com o Flamengo. Numa partida em que o árbitro Walter Serra teve uma atuação desastrosa. Daí o Fluminense. Ameaçou o chute. Tocou mais atrás. Júlio César. Marcelo. Vai tocando a bola. Cadu. Puxa. Fiquei esperando alguém se mexer ali na frente. Já girou o corpo. O Nelly vinha na marcação. Júlio César. Vamos ver agora o que ele faz. Tenta o cruzamento. Para o Renato. Foi para o chão. Ficou reclamando o Renato ali na área. E aí está. Passamos de 40 minutos. Zero a zero. Flamengo e Fluminense. Vamos ver de novo. Olha ali o Renato. O Jorge Luiz estava com a mão ali no ombro dele, né? Mas não empurrou, né? O Renato tem essa mania de dentro da área. Às vezes apelar para esse recurso. Como ele já está marcado. Dificilmente um árbitro marca um pênalti nessa situação. Está aí o Gilberto. É difícil analisar um lance do Renato Gaúcho. Ele é tão malandro, né? Assim, no sentido esperto, né? Agora, Preto, ainda falando sobre o Flamengo e Palmeiras. Esse confronto pode acontecer mais rápido do que se espera em um jogo oficial e decisivo. A decisão da Copa do Brasil pode ser e a única possibilidade entre Flamengo e Palmeiras. É, o time do Flamengo se classificou para a terceira fase esta semana. Empatando com o Curitiba. A via ganha por 2x1. Empatou em 0x0. Ganhou a classificação para a terceira fase. O Palmeiras está esperando, depois de vencer o Atlético nos dois jogos em Belo Horizonte e em São Paulo, a definição entre Paraná e Botafogo, né? Que fizeram a primeira partida já terminou 0x0 e terça-feira jogam lá em Curitiba. Olha o Nélio. Recebeu a falta jogada para cartão ou não? Ficou por isso mesmo? Vai ficar por isso mesmo. E o Flamengo vai enfrentar, nas quartas de final, o Internacional de Porto Alegre. O Tribunal da CBF, o Superior Tribunal, confirmou aquilo que a CBF já tinha feito num ato administrativo. Retirado, 5 pontos do São Paulo, colocou o jogador Lima irregular contra o Inter lá no Beira Rio. E agora, no julgamento, 10x0 contra a equipe do São Paulo. E o São Paulo está eliminado. Por isso, o Flamengo e o Inter nas quartas de final. Essa falta do Charles Guerreiro aí era uma falta para cartão, né, Paulo César? Só que o Charles Guerreiro já tem o cartão amarelo. Teria que ser expulso, né? Se fosse aplicar o cartão, teria que expulsar o Charles. E é aquela história de você dar cartão logo no começo do jogo. 30 segundos ele tomou o cartão amarelo. Agora vai ter que ficar administrando. É, porque aí o cartão passa a ser um habeas corpus. O jogador recebe o início e depois o Ape dificilmente vai expulsar o jogador antes dos últimos 15 minutos. Mas também tem uma coisa, Cícero e Paulo. Se fez a falta violenta, mesmo que seja 5 segundos de jogo, tem que tomar o cartão amarelo. Não é? Não, está correto, mas o Ape depois não dá o vermelho. Olha o Valdeiro invadiu o ar, é a chance do gol do Renato! Gol do Fulminense! Renato Gaúcho aos 42 minutos. O passe do Valdeir, aí a festa dos dois. Meio gol do Valdeir, meio gol do Renato. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Paulo César! Há pouco eu falei que o Valdeir tinha que se movimentar. Foi caindo pela direita, chamando a marcação. Ele botou na frente do Jorge Luiz, cruzou. O Renato, que tem sido até agora o melhor homem em campo, faz 1x0 para o Fluminense. O Fluminense que iniciou a partida, meio que temeroso do Flamengo, foi se soltando. E está aí, agora, com uma vantagem, uma vantagem que o Fluminense também precisa saber administrar. Porque é bom lembrar que no domingo passado o Fluminense terminou o primeiro tempo ganhando o Vasco por 1x0. Com 2 minutos no segundo tempo fez 2x0 e depois foi perder por 5x3. Então agora o Fluminense está no momento em que ele vai ter que saber administrar. Faltam 2 minutos para acabar o primeiro tempo. como ele vai administrar essa vantagem ao longo de toda a segunda fase. E o Renato se zoa na artilharia do Fluminense no campeonato. É o quarto gol dele e o décimo sétimo do Fluminense na competição. E o Renato depois ficou dando um tchauzinho para a torcida do Flamengo. Está aí o Fluminense, vencendo por 1x0. Renato domina, toca bonito. Vai escapando o Marcelo Sander. Valdeir foi pelo meio. Bandeira marcou impedimento. Aí está o Teodoro Castrolino. Vamos ver no replay. Vamos ver no replay. Está aí o Marcelo. Vamos acompanhar. Eu acho que marcou errado o Bandeira. Paulo César. Eu acho que o Valdeir estava na mesma linha. Na mesma linha. E na mesma linha não é impedimento. Errou o Bandeira. O Bandeira estava em cima. E o Cícero Mello estava pertinho do lance também, Cícero? Não, não. Para falar a verdade, eu tenho dúvidas nesse lance, hein? Ó, mas vimos aqui no replay. Agora tem uma coisa também. Esse ângulo que nós vimos não favorece muito não, né? Mas pelo ângulo que vimos, parecia que está em condições. Olha, vamos ver de novo. Olha aí o Marcelo. Está em condições. E aí partiu o lançamento. A gente leva como referência o gramado. Tem a parte mais clara e a parte mais escura. Essa é a referência que a gente tem. E parece que o Valdeir estava na mesma linha. Passamos da marca de 45 minutos. Aí está. Zero Flamengo, um Fluminense. Marcelo Sander. Já passou o Júlio César pela direita. Fez a pinta no Mancuso. Tenta mais um drible. Aí forçou para cima do Marcio Costa. Lá vem Mancuso. Recebe o Sávio. Na dividida, a bola saiu para a lateral. O lance é do Flamengo. Já já no intervalo, os melhores momentos. Você vai rever o gol de Renato Gaúcho e todos os números da estatística. Aí o Gilberto. Passou por ali o amoroso. Mancuso. Olha o Valdeir. O espaço que tem lá pela direita. A bola demora para chegar e não chega o marcador. Ameaçou o cruzamento. Voltou um pouco mais. Ele bate forte. Só que o forte dele é o pé direito. Quando ele corre ali pelo meio, fica no esquerdo. Olha o Mancuso. Arriscou o chute. E chegou fácil para o Ellerson. Passamos da marca de 46 minutos. 1 a 0 para o Fluminense, Paulo César Vasconcelos. O Flamengo começou melhor a partida. O Flamengo começou o jogo com personalidade. Explorando bem o Valber pelo lado direito. Depois passou a explorar o Gilberto pelo lado esquerdo. Mas aos poucos o time do Flamengo foi se acomodando no jogo. Que deu espaço para o Fluminense. Principalmente pelo lado direito do Fluminense. Onde está aqui o Gilberto. Que fica isolado na marcação. O Fluminense sai desse primeiro tempo com a vantagem de 1 a 0. Uma vantagem merecida até. Porque a partir dos 20 minutos começou a procurar mais o jogo. Comandado pelo Renato. É impressionante como o Renato cresce no Fla-Flu. É impressionante como ele chama o jogo para si. É impressionante como ele consegue motivar os outros jogadores. Está aí com essa parcial vantagem. Não sei se vai conseguir até o fim. A bola ainda está em jogo. Nesse primeiro tempo. Mas é uma vantagem merecida. É a cobrança de falta do time do Flamengo. Dá uma distância. O Sávio. Sai dali de pertinho da bola o Valber. O Ronaldão espera na área. Corre também o Jorge Luiz. Aí a cobrança. O desvio do Renato Gaúz. Escanteio para o Flamengo. Lá pela direita. Já passamos de 47 minutos e meio. Está ali a movimentação. Com o Lima. O Ricardo Rocha. Sobe o Ronaldão. Amoroso na área. Jorge Luiz. Também o Romário. O Nélio. Mancusso. Vem cruzamento. Esse vem fechado. O Elerson meteu um soco na bola. Jogou para o alto. A bola está na confusão ainda. Acompanha o Elerson. Ela vai para a linha de fundo. A pita, Léo Feldman. Termina o primeiro tempo no Maracanã. Zero para o Flamengo. Um para o Fluminense. Ali no gramado. O repórter da ESP no Brasil. Cícero Melo. Vamos ouvir aí o Romário. Aqui no Romário. Então para ele falar do primeiro tempo. Eu acho que o Flamengo foi melhor do que o Fluminense. Mas eles fizeram o gol. Por isso que estão na frente. Mas eu acho que no segundo tempo o time vai entrar um pouco mais determinado. E vai sair com a sua vitória. Ouvimos aí o Romário. Está 1 a 0. Gol de Renato Gaúcho. Cícero Melo tenta sair da confusão. Onde estão saídos os jogadores do Flamengo. E se ele consegue chegar até algum jogador do Fluminense. Vamos ver se é possível, né Cícero? Eu estou procurando aqui o Renato Gaúcho. Você está vendo por aí, Preto? O Renato Gaúcho está mais ali pelo meio. Mais pelo meio. Já está sem camisa, inclusive. Esse é o Ricardo Rocha. Está deixando aqui o campo. Vamos ouvir primeiro então o Ricardo Rocha. Falando desse primeiro tempo. Se você se contundiu. O Fluminense fez um bom primeiro tempo. Saiu com a vitória. É, com inteligência. Jogou com a cabeça. Eu acho que no segundo tempo tem que ser igual. E vamos ver agora. Vamos ver a contusão, né? Por azar eu tive um tostão e tive uma toção no joelho. Deu? O corpo estava quente. Ainda deu para continuar. Nós vamos ver agora se quando esfriar, vamos ver. Vamos ver. Aí então, o Ricardo Rocha deixando o campo de jogo. Acho que o Renato também já foi no pico do vestiário, no intervalo, na volta. A gente tenta ouvir o Renato chegar aqui tão rapidamente no Valdeir que deu o passe para o gol do Renato. Parabéns, Valdeir. Valdeir, você deu o passe. O Fluminense acabou fazendo o primeiro gol e saiu em vantagem no primeiro tempo. Eu acho que isso é frio de um trabalho, né? Até porque a equipe está unida, está em busca de resultados positivos. Infelizmente, nesse campeonato aconteceram alguns trofês. A equipe atuou muito bem, esses 45 minutos iniciais contra o Flamengo. Esperamos continuar assim no segundo tempo. É com você, Prieto. Vamos para o intervalo. Voltaremos já já com os melhores momentos e os números da estatística. Aqui no Maracanã, um para o Fluminense, zero para o Flamengo. Esporte assim nunca se viu. ESPN Brasil. A equipe do Flamengo já volta para o campo. Já já vem o time do Fluminense que está vencendo por 1 a 0 o gol de Renato Gaúcho. Já no finalzinho, né? Se por acaso persistir esse resultado aqui e persistir o resultado lá de Monça Bonita. O Vasco estará jogando uma grande oportunidade de ficar igualado ao Flamengo. Agora, independentemente do resultado daqui, o Vasco, se quiser continuar aspirando alguma coisa no campeonato, tem que vencer o Bangu. É o mínimo, né? É o mínimo para um time que pretende conquistar alguma coisa. O Fluminense aqui está fazendo o seu papel de franco atirador. Porque, embora não aspire mais nada nesse primeiro turno, o Fluminense também não quer sair do turno como um saco de pancada. E bem observou o técnico Jair Pereira antes de começar a partida, que é importante acumular pontos. E vale para a história também do clássico, né? Exato, exato, exato. E são profissionais, existe todo o brilho, todo o lado profissional. Uma das qualidades do técnico Jair Santana, Prieta, é saber motivar e modificar o comportamento do seu time nos intervalos do jogo. Pode ser que ele agora tenha conseguido fazer isso. Na entrevista que deu ao Cícero, o Romário falou que o time precisava voltar mais determinado para o segundo tempo. Após um início determinado, um início de líder do campeonato, o Flamengo foi arrefecendo ao longo do primeiro tempo. E deixou que o Fluminense, muito bem comandado pelo Renato, é impressionante como o Renato cresce em grandes jogos, e especialmente em Flaflúdio, o Fluminense fosse tomando conta da partida. O Renato ditou o ritmo, comandou os seus jogadores, e o Flamengo meio que passivamente assistiu a toda essa evolução. Pelo visto, o Joel não tinha muita coisa a dizer, mas de repente falou pouco, falou grosso e falou objetivamente. Porque o Flamengo voltou muito mais rápido do que costuma voltar para o segundo tempo. Enquanto que o Fluminense ainda está no vestiário, o Jair Pereira deve estar acertando algumas coisas, deve estar alertando que o melhor caminho para chegar ao gol é aqui pelo lado esquerdo, do lado do Flamengo, onde o Gilberto está desprotegido. O Manguso não tem feito muito bem o auxílio ao Gilberto na marcação, principalmente com o Marcelo Sander. E deve estar alertando também ao Valdeir que se ele ficar estático, parado, entre Ronaldão e Jorge Luiz, ele vai produzir muito pouco, ao passo que se ele se movimentar, o Fluminense vai ter muito mais chance de ataque, muito mais chance de criar jogadas perigosas. E imagino também que o Jair esteja lembrando o jogo do último domingo, que o Fluminense terminou o primeiro tempo vencendo sobre o Vasco por 1 a 0, com dois minutos do segundo tempo fez 2 a 0 e saiu do Maracanã com uma derrota de 5 a 3. Aí o Fluminense não está ainda nem na boca aqui do vestiário para fazer aquela tradicional corrente. Antes de voltar para o segundo tempo, o Flamengo fica batendo bala no campo de jogo. Havia uma possibilidade do Iranildo já entrar nesse intervalo de jogo, mas o Joel preferiu manter a mesma formação no primeiro tempo. Já passamos de 15 minutos de intervalo, aí estamos aguardando a volta do Fluminense. Só agora os jogadores começam, pouco a pouco, a sair de dentro do vestiário, a chegar aqui perto da boca do túnel. Deixa eu ver se eu consigo chegar no Renato Gaúcho. A gente já ouviu aí por que da demora falar com o Renato também, que a gente não falou no intervalo, ele saiu no pique logo depois do intervalo. Os jogadores agora sim vão fazer aquela corrente. A gente chega aqui pertinho dos jogadores do Fluminense. Agora estão conversando aqui. Jair Pereira está dando as últimas ordens. Aqui, o Renato agora chama todo o grupo para conversar com os jogadores. Vamos ver se dá para ouvir, vamos ver se dá para ouvir. Aqui, o Renato Gaúcho. Renato, eu não consegui falar com ele. Renato, pede um pouquinho de paciência. Aqui, olha. Vamos subir, vamos. Vamos, vamos, gente, vamos. Aí, gente. Vamos ajudar, pô. A gente está dando perfeição lá atrás, hein? Não queremos estar para frente lá. Aí, gente, todo mundo propôs a fazer uma coisa do jogo. Está todo mundo fazendo. Não vamos deixar a peteca cair. Vamos continuar pegando. Todo mundo está ajudando, hein? O Renato aqui deu a última instrução. O time está deixando aqui para voltar para o campo. Renato Gaúcho, time com muita vontade no primeiro tempo. E é isso que você pediu para o segundo também. Importante, né? Eu acho que o jogo tem 90 minutos. Estou faltando mais 45. Será que foi o primeiro tempo, Fluminense? Eu não consegui falar com o time no intervalo. Você saiu no pique? Está bom. Eu acho que o Fluminense fez por merecer a vitória. Só porque jogou melhor e criou as melhores oportunidades. Ah, então, o Renato Gaúcho, que é o verdadeiro líder desse time do Fluminense. E a instrução final, aquela corrente final, quem comandou foi ele, viu, Preto? Cícero Melo, parabéns. Fantástico. E buscar esse clima ali na volta do time do Fluminense, os gritos do Jair Pereira e também do Renato Gaúcho. Valeu, Cícero. Parabéns. E a observar também o comentário feito pelo Jair Pereira de que não vamos fazer gracinha lá atrás. Você tirar a bola de lá, nada de querer dar toquinho, passinho para o lado. Ótimo, fantástico. Buscar esse clima ali é uma maravilha. Bom, antes de começar aqui, vamos ver o gol do Pacaembu. Mais um gol lá no Pacaembu. Vamos a ele. Alexandre Lopes. Olha o que faz. Deu de presente para o Giovani. Giovani tirou o Henrique, meteu para o Macedo. Está sozinho. Lá vem o Ronaldo. Ele bateu. Gol do Santos. Portanto, dois para o Santos, um para o Corinthians lá no Pacaembu. Gol de Giovani Macedo para o Santos e Edmundo para o Corinthians. Aqui vai começar o segundo tempo de Fluminense e Flamengo. O segundo tempo começa com o Rogério fazendo aquecimento aqui ao lado do vestiário do Fluminense. Foi um pedido do Ricardo Rocha, que ele quer ver como vai se comportar depois de estar frio aí durante o intervalo do jogo. É, porque parou 15 minutos, né? Exatamente isso que disse o Cícero. Vai autorizar o Léo Feldman a sair da guarda do Fluminense. Ali está Valdeir e o camisa 10 Renato Gaúcho, autor do único gol aqui no Maracanã até agora. Vamos a mais 45 minutos de jogo de clássico no Maracanã. Temperatura na marca dos 21 graus. O Fluminense autoriza o Léo Feldman dar saída ao Fluminense. Sem mudanças, né Cícero? Nenhuma mudança, nem no Fluminense, nem no Flamengo. Está aí o time do Fluminense. Proteção do Valber. Toca pelo meio, o Mancusso. Recebe o Sávio. Já roubaram a bola dele. Vira o corpo ali pelo meio, o Cadu. O Fluminense passa um pouco mais pela direita com o Júlio César. Tem o Marcelo Sander um pouco mais na frente. Vai chegar na marcação o Amoroso em cima dele. São os primeiros instantes do segundo tempo. Aí o Vampeta sai da marcação. O Amoroso vai atrás. Júlio César. Marcelo. Você vê a recuperação do Amoroso. Foi seguro pelo calção, ficou no chão. Marca falta o Léo Feldman. Aquele marca para o time do Fluminense. A falta em cima do Júlio César. Aí Moça Bonita. Estão jogando Vasco e Bangu. O Bangu com dois gols de Macula. Está vencendo por dois a um o time do Vasco. E ainda tem chances. E o Flamengo antes do jogo colocou sob suspensão o hábito da partida. Mauro Prado pediu até que a CBF mandasse o seu presidente da CONAF, Ivens Mendes, para observar o jogo. Aí vem o time do Fluminense. A descida com o Percy Olivares aqui pelo lado esquerdo. Tem a marcação em cima dele do Jorge Luiz. O espaço para o cruzamento. O Marcelo apanha do outro lado. Tem o Renato mais atrás. Daí o Renato. Chega a marcação do Ronaldão. Girou de um lado para o outro. Aí no Renato. Vai passando também pelo Ronaldão. Já se livrou. Está na área. O corte por baixo. Escanteio para o Fluminense. Começa com todo o gás. O Renato Gaúcho ganha escanteio no segundo tempo. E o torcedor do Fluminense está só acompanhando o jogo. Torcedor que não acreditou e não compareceu, né? Para assistir esse clássico contra o Flamengo. E ficou machucado o Ronaldão ali no chão. Olha o próprio Renato Gaúcho. Se agacha ali para o atendimento ao Renato. Aliás, é o Ronaldão. Ele se machucou sozinho, né? Ele se machucou sozinho. Quando deu o combate para cima do Renato Gaúcho. O Jair Pereira continua conversando com o Rogério ali do outro lado. Vamos ver se ele vai mexer. Tirar o Ricardo Rocha que continua se aquecendo ainda em campo. Olha aí o Jair Pereira. O Preto, aqui o Rogério que continua o trabalho de aquecimento. Fica nessa expectativa. Se dá ou não dá para o Ricardo Rocha. É, tem uma expectativa aqui. Por isso que eu estou não ganhando, né? Se não der para ele, ele vai pintar para mim. Aí vamos ver se a gente faz uma boa exibição aí. Pois é, do banco do Flamengo não se levantou ninguém, né? Vai sendo atendido fora de campo o Ronaldão. Renato Gaúcho continua por ali, olha. Tem a cobrança de escanteio. Ele espera mais um pouco. Ele quer ganhar tempo também, né? É vantagem. Está vencendo por 1 a 0. Fica parado ali o Renato. Já autorizou o Léo Feldman. O Ronaldão parece que já tem condições de voltar. Vamos para a cobrança do escanteio. Esse veio aberto. Toque de cabeça. A bola vai para a linha de fundo. Tiro de meta para o time do Flamengo. E o cabeça 16, Iranildo. Agora se inicia o trabalho de aquecimento. Por enquanto, ali mesmo dentro da boca do túnel do Flamengo, com o preparador físico. De qualquer maneira, os outros jogadores também levemente começam a se aquecer. O Glaucio, principalmente. Santos está vencendo. O Corinthians estava vencendo por 2 a 1. Porque temos mais um gol lá do Pacaembu que vai chegar para você daqui a pouquinho. Peguei o Charles Guerreiro. O toque com o Percy. Ricardo Rocha. Trabalha ali atrás com o Lima. Júlio César. Você está vendo aí o Rogério. Camisa número 13. Continua se aquecendo. Marcelo Sander toca um pouco mais atrás. Júlio César. Tenta o lançamento para o Renato. Passou por ele. Valdeiro não pega atrás. A sobra é do Valben. Fluminense vence por 1 a 0. Tipe do Palmeiras está vencendo o Juventus por 4 a 0. Dois de Djalminha, um de Miller, um de Júnior. Ali a saída do goleiro Wellerson. Já já mais um gol do Pacaembu para você. Saiu o Ricardo Rocha. Continua fazendo o teste no segundo tempo. Primeiro tempo ele passou inteirinho fazendo o teste. E ficou, né? O primeiro tempo todo. Aí tocando a bola o Fluminense. Essa bateu no Nélio. Está ali a disputa. A sobra é do Vampeta. Lá vem Fluminense. Fica esperando encostar o Percy Olivares. Está aí o Percy. Márcio Costa. Fecha o espaço por ali. Bola passa pelo Charles Guerreiro. O Percy tem o Vampeta ali do ladinho dele. Deixou mais atrás. O Percy já foi embora. Prende um pouco mais o Percy. Faz a finta em cima do Márcio Costa. Ficou no chão. Manda seguir o Léo Feldman. Olha o Charles Guerreiro. Aliás, o Renato indo para cima. Está aí o time do Flamengo descendo. Escapou da falta o Gilberto. Fez o break. Tocou um pouco mais pelo meio. Está aí o Nélio junto com o Amoroso. Limpa de um lado para o outro. Torcedor do Flamengo se irritou agora, hein? Prendeu muito a bola. Mancusso. Olha o Sávio. A marcação do Júlio César. Vai carregando pelo meio. Tenta o toque de primeira. Conta com o Nélio. Falta. Agora marcou o Léo Feldman. Que grande chance tem o Sávio. O Flamengo e o Jorge Luiz também vai para a bola. Que é um grande cobrador. O Jorge Luiz já fez cinco gols esse ano. Sendo quatro de falta. E nesse campeonato, dois de falta. Um contra o Volta Redonda e outro contra o Varia. Passamos da marca de seis minutos. Tem três bons cobradores. Mancusso, o Jorge Luiz e o Sávio. Acho que ali vai dar o Jorge Luiz mesmo. O Mancusso cobra um pouco mais pela direita. E o Sávio um pouquinho mais de perto. E dali, ultimamente, para o Jorge Luiz, tem sido o pênalti. Vamos acompanhar. Aí a preocupação do Ellerson. Olha ali. O Amoroso com as mãos na cintura. Está aí o Nélio Feldman. Seis jogadores na barreira. São seis jogadores. O Nélio fica atrás da barreira. O Romário vai ficar esperando um rebote por ali. O Valver também na área. Olha a preocupação do Ricardo Rocha. Olha o Romário pedindo para sair um pouco mais ali da linha da barreira. Vamos ver quem vai para a cobrança. A dificuldade para acertar a barreira. A expectativa. Tenta um empate o Flamengo. O Mancusso perto da bola. Também o Jorge Luiz. Já foi autorizado a cobrança. É o Jorge Luiz. Pé direitos. Espalma o Ellerson. Joga para a linha de fundo. Escanteio para o Flamengo. Acompanhe mais uma vez a dificuldade. Grande defesa do Ellerson. Ele inicialmente tentou até encaixar. Quando viu que não andava, espalmou. Para não arriscar muito. Está aí o Sávio. Vem escanteio. Lá na segunda trave. O toque de cabeça. E a bola vai para a linha de fundo. Novo escanteio para a equipe do Flamengo. Passamos da marca de sete minutos e meio. Tenta o empate. O Flamengo está perdendo por 1 a 0. Renato Gaúcho está ali na área. Comandando todo o time do Fluminense. Conversa. Grita com todo mundo. Posiciona os companheiros. Olha o torcedor lá no fundo. Alucinado. O Sávio vai para a cobrança de mais um escanteio. Jorge Luiz na área. Também o Ronaldão. Vamos acompanhar. Vem cruzamento. Olha o Amoroso por ali. Também aberto na segunda trave. Já saiu essa bola. Tiro de meta para a equipe do Fluminense. A bola fez uma curva na cobrança do Sávio. Passou por trás do gol. Por isso o tiro de meta. Daqui a pouquinho, refletores acesos aqui no Maracanã. Aliás, já está na hora. Já acabaram de ser acesos, viu? Aqui demora um pouco para aquecer esse sistema de iluminação. Mas eles acabaram de ser acesos. São 17 horas e 24 minutos. Passamos de 8 minutos. Estamos esperando aí o gol do Pacaembu para já já. Amoroso. Tenta o toque com o Sávio. A disputa pela bola marca. Falta o Léo Feldman. Marcou a falta em cima do Sávio. Jogadores do Fluminense ficam irritados. Vamos acompanhar de novo. Está aí o Júlio César. Tive a impressão que ele foi na bola, Paulo César. Sávio escorregou. Não falta alguma. O Júlio César visou a bola e não atingiu o Sávio. Está ali o Renato Gaucho na área. Já reclamou com o Léo Feldman. Vamos acompanhar essa cobrança do Flamengo. Romário espera na área. Está ali o Ellison. Já fez uma grande defesa no lance de bola parada. A cobrança do Jorge Luiz. E vai para mais uma. Até o Valdeir vai voltar por ali. Está aí o Jorge Luiz. Bateu o Ellison. Gol do Flamengo. Jorge Luiz na cobrança de falta. Dava a impressão que o Ellison segurava com tranquilidade. Deixou escapar para o fundo do gol. Acompanhe mais uma vez. Tudo igual no Maracanã. Aí a cobrança. A bola pegou no chão. E escapou com um efeito. Paulo César já tinha dito no primeiro lance. Na primeira falta. Ele ia tentando encaixar. Resolveu jogar para a linha de fundo. Essa cobrança no outro canto. Igualzinha. Ele jogou para dentro do gol. Ele tentou novamente encaixar. Decididamente o Ellison não passa por uma boa fase. Foi repreendido pelo Renato. No início da semana o Renato disse que ele deveria sair do time. Porque não está passando por uma boa fase para ser preservado. Falhou. O Flamengo vai crescer no jogo. Vai ser incentivado. Incendiado pela sua torcida. E agora o jogo vai ganhar outras características. Porque esse 1x1 muda tudo. Dá ânimo. Nós temos aí 35 minutos ainda de bola rolando. Enfim. Vem por aí um Fla-Flu eletrizante. E o Jorge Luiz hoje com certeza o melhor cobrador de faltas do Rio de Janeiro. Já é o terceiro gol dele no campeonato. Todos três de falta. Com o Fimo antes ele fez contra o Volta Redonda e contra o Larinho. O vigésimo primeiro gol do Flamengo nesse primeiro turno. Pega fogo o Maracanã. 1x1 no clássico Fla-Flu. Com todo respeito aos clássicos de todo o Brasil. O clássico de maior tradição do futebol brasileiro. O mais eletrizante. Márcio Costa. Lá vem a equipe do Flamengo. O toque ali pelo lado esquerdo. A tentativa do Romário. Bota mais na frente com o Sávio. Encara a marcação do Júlio César. O ginga de um lado para o outro. O torcedor gosta. Levou na linha de fundo. Vem cruzamento perfeito para trás. Ali ajudando na defesa o Vampeta. A tenta sair na velocidade. Teve o toque do Cadu. Faz a abertura com o Marcelo Sander. Ali pelo lado direito. Joga com o Valdeir mais na frente. Vai apertar o Ronaldão. Já está recuperado da conclusão. Aí do Valdeir. Levou nas costas. Linha de fundo. Partiu o cruzamento. O Renato estava pelo meio. Cruzamento muito forte. O Renato vem buscar do outro lado. Junto com ele vem o Jorge Luiz. Grande jogada do Renato. Demorou para chegar o Percy Olivares. Mas o lance ainda do Fluminense. Ganha o arremesso lateral pelo lado esquerdo. É um momento de definição no jogo. O Fluminense vai para cima do Flamengo. Daí o Renato Gaúcho. A proteção de dois jogadores do Flamengo. O lateral é do Flamengo. Terminou um jogo pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras venceu o Juventus por 5 a 1. O jogo já encerrado. Estou aguardando aí o gol de São Paulo. Mais um gol do Pacaembu. Grande festa aqui no Maracanã. Decididamente o torcedor do Flamengo começa a pular e cantar nas arquibancadas. Querendo o gol da virada. Torcedor do Fluminense tenta dar a resposta. Mas é uma torcida que se torna acanhada. No meio de tantos torcedores do Flamengo. Saiu o Ronaldão. Subiu para afastar o toque de cabeça. Chega o Renato Gaúcho. Com ele o Valber. Melhor o Valber. Tenta sair. Cercam ele. E o arremesso lateral do Flamengo. Diga, Paulo. Até porque o torcedor do Flamengo sabe que em Bangu. O Bangu está vencendo o Vasco por 2 a 1. É uma vitória que hoje vai fazer com que o Flamengo dispare na liderança. E comece e coloque as duas mãos no título do primeiro turno. Ao permanecer os dois resultados. O Flamengo vai ficar com 4 pontos à frente do Vasco. E pode chegar no dia 5 de maio. Data do jogo entre os dois clubes. Já campeão por antecipação. Está aí a briga do Romário pela bola. Júlio César consegue cortar por baixo. O jogo fica disputadíssimo. Foi marcada a falta em cima do Júlio César. Na dividida vai ganhar cartão amarelo Gilberto. O último jogo entre Flamengo e Fluminense foi no dia 11 de fevereiro. Aqui mesmo no Maracanã. Deu uma taça em cidade maravilhosa. O Campeonato Carioca. Flamengo quebrou um jejum. Não vencia o Fluminense as 5 partidas. E venceu por 2 a 1 naquela oportunidade. Gols de Romário e Nélio para o Flamengo. Para o Fluminense fez o Valdeir. Sendo que o Nélio fez o gol no último minuto. Aí a cobrança da falta. A confirmação do cartão do Gilberto. Ivan Peta. Descebe o Chávez Guerreiro. Chega o Marcio Costa. Apertando na marcação. É um grande clássico para você. Olha o cruzamento. O Renato sumiu. Cortou o Jorge Luiz. Afasta o Marcio Costa. Tem abertura aqui pelo lado esquerdo. Pelo senhor Ivares. Vamos ver se ele cruza. Encosta o Vampeta ali pertinho. Ainda ele. Ginga de um lado para o outro. O Nélio na marcação. Chega também o Amoroso. Aí ele solta com o Chávez Guerreiro. Foi marcado o quê ali? Do Léo Feldman. Marcou uma falta. O Joel se irritou com a marcação do Léo Feldman. Ele tinha posse de bola do time do Fluminense com o Chávez Guerreiro. Ele optou por parar essa bola. Já que levava vantagem do time do Fluminense no lance. O Joel Santana se irritou. Você sabe por quê? Bola parada é mais difícil, né? Complica mais o posicionamento da zaga dentro da área. Renato Gaúcho. Time que vai cobrar falta. Tem também a chance de preparar uma surpresa. Tá aí o cruzamento. Subiu. Tira o Roger. Vai buscar do outro lado o Cadu. Toca mais atrás. Júlio César. Tem o Marcelo Sander pela direita. Ele arrisca o cruzamento na área. O toque do Lima. Roger. Zagueiro Lima foi tentar lá na área. Foi disputar com o Roger. O Renato Gaúcho. Olha aí. Acompanhe mais uma vez. Ficou esperando uma sobra que não aconteceu. O Valber fazia proteção para a saída do Roger. Lá vem Flamengo. Melho foi derrubado. Recebeu a falta do Ricardo Rocha. É a segunda trombada do Ricardo Rocha com o Nélio. Agora o Ricardo ganha o cartão amarelo. E sentiu a perna mais uma vez. Esse é o detalhe. Ficou sentindo a perna machucada. Não dá mais para o Ricardo Rocha. Rogério já vai assinar a súmula para entrar no Fluminense. Daqui a pouquinho. Imediatamente após o lance. O Ricardo Rocha fez sinal que não dava mais. Por isso o Rogério já está aqui assinando o assunto. Está mais do que aquecido. Aqueceu no primeiro. Aqueceu no segundo tempo. Agora uma responsabilidade é entrar e fechar a zaga do clube, Rogério. É verdade. Vamos tentar aí bloquear o ataque do Flamengo. Mário Nery sabe pela frente que parada. Tem Renato e Valdei pela frente também. Está aí o Rogério vai entrar no time. Não tem mais condições. O Ricardo Rocha. Fica numa condição física muito sensível. Muito vulnerável. Já tinha aquele choque do primeiro tempo. Esse agora. Definitivamente ele vai sair do jogo. Ele na verdade vem desde o primeiro tempo fazendo um esforço sobre o Mano para se manter em campo. Ficou exposto agora nesse lance. E aí ficou visível para todos que estão aqui. Para quem está em casa também. Ele não tem a mínima condição. Tanto é que a falta. Ele optou pela falta. Por saber que não teria condições de acompanhar o Nery na sua arrancada. Está ali o Renato Gaúcho. Na área. Já entrou o Rogério. E você está vendo aí o Ricardo Rocha na máquina. Está aí o Rogério com a cabeça número 13. Entra e já vai ali para a área. É um grande zagueiro também, né? Está ali o Rogério. Já se posiciona. Esperando o cruzamento. Que vai sair do pé do Sávio. Dois jogadores do Fluminense ali na barreira. Está aí o Sávio. Cruzamento lá na segunda trave onde estava o Rogério. Foi feito o corte. O chute de longe. A tentativa do Mancuso. E o tiro de meta para a equipe do Fluminense. O Rogério que entrou agora. Começou muito bem a sua carreira no Botafogo. Depois acabou sendo comprado pelo São Paulo. Não foi bem em São Paulo. Agora retornou emprestado para o Fluminense. Está aí o Ronaldão. Apostando. Tentando o Romário. Domina. Fica no chão. Foi puxado. Marcou a falta o Léo Feldman. Em São Paulo o Santos está vencendo. Três a um time do Corinthians. Dois gols de Giovani. Um de Macedo. Edmundo para o Corinthians. Está aí a abertura aqui pela direita com o Valber. Veja o toque um pouco mais atrás. Nélio. Recebe o Márcio Costa. Está aí o Mancuso. De novo o Márcio. A volta com o Argentino. Pé esquerdo ele tenta o lançamento com o Gilberto. Junto com ele chega a marcação do Marcelo Sander. Ele toca um pouco mais atrás. Vai arriscar de longe o Ellerson. Bem colocado no gol. Vendo aí o banco de reservas da equipe do Flamengo. O Iranil também já está aquecendo ali no banco há muito tempo. O Joel está indeciso. Ainda se coloca o Iranil agora ou espera mais um pouco. Vamos ver o gol do Santos lá do Pacaembu. Alexandre Lopes dá uma condição. São três contra dois. Está na área. O Wagner vai tocar para trás. Vai bater. Gol. Gol do Santos. Giovanni, camisa número 10. Portanto, três para o Santos, um para o Corinthians. Voltamos com imagens aqui do Maracanã. E agora sim, vai entrar o Iranil do 16, assinando a suma no Flamengo. O que é que sai, Iranil? Amoroso. Qual é a instrução do técnico para você? Está mais um contra-ataque para o lado esquerdo lá. Olha, o time do Vasco empata o jogo em Moça Bonita. Dois para o Vasco. Dois para o Bangu. Bom, vai mexer agora o Flamengo, né? Vai entrar Iranildo no lugar do Amoroso. Vai o Amoroso. Vai saindo. Já tivemos alteração do Fluminense. Entrada do Rogério no lugar do Ricardo Rocha. Paulo César Vasconcelos. Essa entrada do Iranil é para dar mais velocidade ao Flamengo. O Amoroso hoje não fez uma boa partida. Ficou muito preso à marcação imposta pelos três cabeças de área do Fluminense. E não conseguiu municiar nem a Sávio, nem a Romário. O Iranil é um jogador que sempre muda o ritmo. Qualquer equipe foi assim no Botafogo no Campeonato Brasileiro ano passado. E tem sido assim no Flamengo agora. Vamos acompanhar a cobrança. Jorge Luiz, pé direito. O Ellerson soltou de novo. Agora não tinha ninguém por ali. Mas aí soltar para frente, tudo bem, né? Não pode deixar passar. Aí o Jorge Luiz. O problema, Prieto, é que quando um goleiro passa por essa fase que o Ellerson está passando, o time começa a perder a confiança. Os zagueiros perdem a confiança. E isso tudo deixa todo o sistema defensivo muito mais inseguro e instável. E me pareceu que o Jair Pereira fez um movimento aqui mostrando para o goleiro reserva para o Sérgio como é que o goleiro tem que se postar. Olha o Valdeir. Cortou pelo meio. Olha o passe. Renato recebeu. Tentou jogar por cima do gol. O Marcelo! Tiro de meta para o Flamengo. Fluminense com mais uma oportunidade. Bom passe do Valdeir. O Renato arriscou no primeiro lance tentar jogar por cima do Roja, né? Porque a bola bateu no zagueiro. Mais gol no Pacaembu. Vamos ao Pacaembu com mais um gol do clássico Santos e Corinthians já já para você. Tem o tiro de meta. A equipe do Flamengo. Esse aí é o massagista Edir. É o roupeiro Edir do Fluminense cujo apelido é Xuxa. Certamente está passando algumas instruções para o Ellerson. Porque o Jair eu acho que está irritado com o comportamento da defesa. Não é isso, Cícero? Perdão, Paulo. Estava conversando com o preparador café. Qual foi a colocação? Me parece que o Jair está irritado com o comportamento do sistema defensivo do Fluminense. É com os dois cabeças de área. Principalmente dois dos três cabeças de área. Ele quer que a marcação seja um pouco mais à frente e não na entrada da área. É mais uma cobrança de falta do time do Flamengo. Olha aí você acompanhando mais uma vez. Olha o corte. E que falta, hein? Era justamente sobre isso, ô Paulo César, que eu estava conversando com o café. O que o Jair estava falando ali para o banco. Ele disse que a irritação foi essa. Que ele não está satisfeito com os dois cabeças de área. Essa falta aí valeu o cartão amarelo para o Lima. Da equipe do Fluminense. Olha só. Olha só o Jair falando exatamente isso para o Valdeir passar. Essa falta de proteção tem determinado o seguinte. Nós temos 22 minutos de jogo e quatro faltas perigosas foram feitas próximas à área do Fluminense justamente porque a defesa está muito exposta. Vamos acompanhar essa cobrança de falta do Flamengo que empatou o jogo dessa forma. Toma a distância o Jorge Luiz. Olha ali. Olhar fixo. Olha o Rogério chegando na marcação. Vai autorizar o árbitro Léo Feldman. Olha o Rogério na marcação em cima do Romário. Agora sim. Autorizado. Tomou distância. Jorge Luiz. Passamos de 22 minutos. Foi para a bola. Pé direita. A bola ficou na barreira. Está saindo o contra-ataque. Equipe do Fluminense. Falta um pouco mais de velocidade. Lá vem Fluminense. Olha a abertura. Valdeir recebeu. O Renato perde ali pelo meio. O toque é com ele. Vai passar o Vampeta. Ele se livra da marcação. Ficou no chão. Recebeu a falta do Gilberto. Gilberto chegou por ali. Achou melhor matar a jogada logo pelo meio. Porque descia em bloco o time do Fluminense. Aí você está vendo de novo a repetição. Cobração de falta para a equipe do Fluminense. Renato Gaúcho. Tem empate de 1x1 no Maracanã. É a cobrança do Charles Guerreiro. O toque com o Vampeta. Aí o Charles. Saiu da marcação do Romário. Ainda ele. Tocou um pouco mais na frente a tentativa com o Valdeir. Foi feito o corte. Insistia por ali o Marcelo Sander. E a falta marcada. Em cima do Gilberto. Está expulso o Charles Guerreiro, hein? É porque ele já tem o cartão amarelo. Vermelho para o Charles Guerreiro. Ele foi o primeiro a ganhar cartão no jogo. Isso aconteceu aos 30 segundos de jogo. Olha onde ele levantou o pé. Ganha o cartão amarelo e o vermelho agora. Vai embora o Charles Guerreiro. Expulsão. O jogador fazer uma falta no ataque. Realmente tem certas coisas que às vezes são incompreensíveis na atitude de um profissional. Num ataque, o jogador fazer falta. Fica saindo o Charles Guerreiro que isso complica muito o Fluminense. Tem uma expulsão dessa, Jair. É, não tem nem o que falar. Está muito irritado. Não quer nem falar o Jair Pereira. Aí, abre os braços para o Charles Guerreiro. Como que dizendo, você tão experiente está numa dessa. Já tinha o cartão amarelo. Com a falta agora pegou o vermelho, Charles. Amarelo, mas fui na bola, né? Peguei na bola e deu vermelho. Estava com o amarelo, mas não foi intencional. Não fui no jogador. Vamos acompanhar o time do Flamengo. Olha a marcação do Júlio César para cima do Sávio. Ele ficou no chão. Ficou com a bola o Júlio César. Diga, Paulo. Pelas palavras do Charles, a gente pode crer que ele será expulso outras vezes na mesma situação. Faz falta no ataque. Por que fazer uma... Essa é a irritação do Jair Pereira. Aí vem o Fluminense. Vai descendo pelo seu Olivares. Aqui tem o Renato. O time do Fluminense agora com o jogador a menos. Charles Guerreiro foi expulso. Aí o Vampeta. Puxa essa bola. Vem a marcação do Nélio em cima dele. Ele toca para o Renato Gaúcho. A bola passa direto. O Jorge Luiz chama o goleiro. Roger para tocar nela. Passamos de 25 minutos. Está aí o placar de 1 a 1. Empatado também o jogo em Moça Bonita. Vasco e Bangu. 2 a 2. Está aí o Flamengo. É a descida do Iranildo. Nélio. Faz o toque com o Valber. Já se mete ali pelo meio o Iranildo. Passe para ele pela ponta direita. Na linha de fundo. Cruzamento. Seu por baixo. Tem a tranquilidade para sair jogando a equipe do Fluminense. Toque do Vampeta. Rogério. Tirou do Nélio. Lá vem o Fluminense. Renato Gaúcho fica pedindo essa bola aqui pelo lado esquerdo. Recebeu. Tem Valdeiro um pouco mais pelo meio. Fica parado por ali o Cadu. Já não cria-se opção para jogar o Fluminense. Com um jogador a menos. Faltando o Charles Guerreiro que foi expulso. Girou o corpo o Gilberto lá para aquele lado. Mas a bola já tinha saído. O Fluminense está sofrendo. O Charles foi expulso. Mas está sofrendo com a falta de criatividade no seu meio campo. Marcelo Sander sumiu no jogo. E o ataque está se ressentindo de alguém que crie mais jogadas que municie o ataque. No caso do Flamengo. A entrada do Iranildo ainda não surtiu o efeito que o técnico Joelma Santana espera. Olha o Fluminense com o Valdeiro. E penalti. Marca a penalti. Léo Feldman. É cercado pelos jogadores do Flamengo. Acompanhe mais uma vez. Como partiu o Valdeiro. E chamou a falta. Foi para o chão. Léo Feldman. Marcou o penalti. Paulo César Vasconcelos. Muito bem marcado. Não há o que reclamar. Não há o que reclamar. Quando o Valdeiro entrou na área foi empurrado. Léo Feldman estava em cima. Marcou convicto. Com segurança. Enfim. Não há o que os jogadores do Flamengo reclamaram. É natural catimba. Querer pressionar o árbitro. Também é outro vício de jogador profissional. Porque até hoje eu não me lembro. E imagino que você também, Preto. Não se lembre de um árbitro que tenha marcado um pênalti. E tenha voltado atrás da sua decisão. Aqui o Joel Santana foi pênalti, Joel. Não sei. Não sei. Isso que não sabe. Não viu. Não quer falar sobre arbitragem. E é o Renato Gaúcho. Quem vai cobrar o pênalti, Preto. Acompanhamos mais uma vez o lance. Daí o Renato Gaúcho. Daí o Renato Gaúcho. Toma a distância para a cobrança. Pode passar no placar o time do Fluminense. Está um a um o jogo. Vamos acompanhar a cobrança. Está aí o goleiro Roger. Renato Gaúcho preparado. Autoriza Léo Feldman. Lá vai o Renato. Bateu. Gol! Do Fluminense! Renato Gaúcho cobrando o pênalti. Na frente, de novo, o tricolor carioca. Dois para o Fluminense. Um para o Flamengo. Paulo César. Muito bem cobrado o pênalti pelo Renato. O Renato, inclusive, não é o cobrador oficial do Fluminense. O cobrador oficial lateral direito Ronald, que hoje não está em campo. E vamos... É um flaflu, Prieto, que não é recomendável para quem tem problemas no coração. Porque esse segundo tempo, principalmente, o jogo varia. O Flamengo não está morto. Tem Iranildo, tem Sávio. Um jogador a mais também. Está com um jogador a mais. Enfim, acho que agora, pelo lado do Fluminense, vai ter que ser feita... Vai ter que fazer valer a frase do Renato naquela hora que o Cícero captou ali. Não vamos deixar a peteca cair. E pelo lado do Flamengo, a gente conhece o Flamengo. Sabe que a camisa do Flamengo move qualquer jogador. Que o perna de pau se torna craque. Enfim, vamos ter aí mais emoção nesse flaflu. Esse foi o quinto gol do Renato Gaúcho no campeonato. Que agora é o terceiro artilheiro isolado. Atrás do Romário, que tem 10. Do Sorato, que tem 6. E o Renato, a exemplo do jogo contra o Vasco, bateu muito bem o pênalti. Saiu o Ronald, mas apareceu outro bom cobrador, que é o Renato Gaúcho. E o Fluminense já fez, nesse campeonato estadual, 18 gols. Acertada a marcação agora do árbitro Léo Félio, mas ao mesmo tempo ele prejudicou o Fluminense, que levava vantagem no lance, saindo um contra-ataque com o Valdeir. Passamos de 29 minutos e meio. Agora, definitivamente, o torcedor do Fluminense faz a festa aqui no Maracanã. Consegue aparecer, né? O torcedor do Fluminense, no meio de tantos flamenguistas. Ele tá vibrando muito nesse momento, é a torcida do Vasco. É, o Vasco que tá empatando em 2x2. E acaba de fazer o torcedor. Olha o Flamengo, vamos acompanhar. Saiu o Nélio. Fez a abertura um pouco mais pelo lado direito. Iranildo. Entre as pernas do Percy Olivares. Só que não conseguiu completar, ficou no chão. Vasco faz o gol em cima do Bangu. Mas que coisa que é o futebol, hein? Esse campeonato estadual do Rio de Janeiro vai pegando fogo. Olha o Flamengo. Iranildo. Tocou na frente e saiu o Ellerson. O Vasco vai assumindo a liderança do campeonato ao lado do Flamengo. A permanecer esses resultados, os dois times vão ficar empatados com 21 pontos ganhos na liderança. O Jair Pereira é uma coisa inacreditável, né? Como ele se mexe ali naquela área, parece um contorcionista. Às vezes dá a impressão de ser um professor de teatro, né? Ou então um professor de mímica. Porque ele agora deu quatro pulinhos aqui à beira do campo, abriu os braços, enfim. Ô Paulo, eu acho que ele viu o videotape do jogo contra o Vasco. Porque a gente falou que ele estava muito passivo, muito desmotivado. E ele mudou sua postura desse jogo. É muito bem observado, Cícero. E com outro detalhe. No início da semana, quando teve uma reunião com os jogadores do Fluminense, o Jair falou, eu não estou aqui para ser demitido, enfim. Eu quero que vocês briguem em campo. Porque só assim nós vamos conseguir fazer alguma coisa nesse campeonato. E hoje é um Jair Pereira completamente diferente daquele Jair Pereira de domingo passado no jogo com o Vasco. Está aí o time do Flamengo, Gilberto. Tem a marcação do Marcelo Sander em cima dele, ele toca mais atrás. Olha a tentativa do chute, ouviu o desvio, Ellerson vai atrás. Vamos botar em dia esse campeonato estadual do Rio de Janeiro, em que com essa combinação de resultados, o time do Fluminense está vencendo o Flamengo por 2 a 1. E o Vasco vencendo o Bangu por 3 a 2. O que acontece na classificação, Paulo César? Permanecendo esses resultados, Prieto, o Flamengo ficará nos 21 pontos e terá a companhia do Vasco, que tem 18 e irá para 21. O Fluminense passará para 18 pontos. Botafogo tem 14, mas o jogo do Botafogo com a laria só começa às 8 da noite. Vai que a subida de Wellerson faz a defesa. Sendo que o Fluminense vai a 18, mas tem um jogo a mais. Ele antecipou o jogo contra o Volta Redondo na última rodada. O jogo foi na última quarta-feira, quando o Fluminense venceu por 1 a 0. diante de 22 testemunhas que foram a Bangu. Vamos ver se pinta mais um cartão amarelo por ali. Está aí o Léo Feldman, ele vai aplicar cartão. Puxa o Gilberto. Cartão, Gilberto Vermelho. Ganha cartão vermelho, Gilberto, aos 32. Tudo igual de novo no Maracanã. 10 jogadores o Fluminense, 10 o Flamengo. Tudo igual em números, mas taticamente é uma outra questão. Nós revemos agora a falta feita pelo Gilberto. Se já tinha o amarelo, o hábito do Léo Feldman está sendo coerente. Paulo, o Gilberto está saindo aqui. Vamos ver se ele vai falar. Já tinha o amarelo. Agora pegou o Gilberto. Já tinha o amarelo, me deu o vermelho e ele está correto. O Fluminense precisava muito de você na reta final do jogo. Está certo. Pois é. Bom, ele sabe o que fez e ele acha até que o Léo Feldman está certo. Porque veja bem, Cícero, com a expulsão do Charles, o Fluminense permanece com duas cabeças de área, Cadu e Van Peta. Mas o técnico Joel Santana será obrigado a fazer alguma modificação dentro da sua equipe porque ele perdeu o lado esquerdo, o lateral esquerdo. E foi por ali, inclusive, que no primeiro tempo o Fluminense criou algumas situações de gol e saiu a jogada até do primeiro gol do Renato. Muito boa análise. Muito bom. Passamos de 33 minutos e meio. Dois para o Fluminense, um para o Flamengo. Vem mais, Flú. Está aí a marcação do Ronaldão, que tem que cair um pouco ali pela esquerda agora. Porque falta o Gilberto. E é por ali, como já disse o Paulo Sérgio, que cresce o time do Fluminense. Foi por ali que marcou o primeiro gol. Aí o Lima. Dentro do lançamento para ninguém. A bola corre soltinha, ninguém do Fluminense por ali. Sai com pressa o goleiro Roger. Evite, inclusive, o tiro de meta. Está aí o Ronaldão. Vamos aguardar o Joel Santana, que vai estudando ali embaixo. Enquanto ele estuda lá, o Paulo César estuda aqui em cima. Vamos saber como é que vai fazer o time do Flamengo. O que tem que fazer agora para cobrir aquela ala ali? Aquele lado esquerdo. Na verdade, o Joel tem que partir para o jogo. Ele não pode. Ele tem no banco uma opção que seria o Alcírico deslocar o Valber para a lateral esquerda. Mas o Joel pode também querer ver como o time se comporta nos próximos cinco minutos. Nós estamos com 34 minutos no segundo tempo. Então, como o time se comporta sem o Gilberto, será ou não necessário colocar um jogador para compor aquele setor? Ou até colocar o Glaucio, que é um atacante. Espera aí. Olha o Sávio. Dominou na área. Aí ele é perigoso. Fez a fita. Mateu forte. Por enquanto, a ordem do Joel é que o Márcio Costa fica com uma espécie de um ala esquerda. Jogando pela lateral quando o time for atacado e saindo para jogar quando tiver a posse de bola. Será que é possível ouvir o Joel Santana também, Cícero? Ele fala durante o jogo? É. O problema é que a gente tentou ouvir aqui o Joel, mas a segurança aqui do Maracanã impede o trabalho dos repórteres. Em vez de por outra, a gente tem dificuldades aqui de conseguir. Mas já, já vamos tentar ouvir o Joel. Vamos tentar ouvi-lo ali e buscar mais uma informação, né? Para deixar o clássico mais gostoso ainda para quem está assistindo em casa. Está 2 a 1 para o Fluminense. Cícero chega na ponta dos pés ali, né? Para tentar conversar com alguém do banco, ver se consegue uma palavrinha do Joel. Está aí o Valver. Tocou pelo meio, a bola passou pelo Sávio. Toca de cabeça o Vampeta. Vem a equipe do Fluminense que vence por 2 a 1. Agora tudo igual o número de jogadores em campo. Dois foram expulsos, o Charles Guerreiro do Fluminense e o Gilberto do Flamengo. Vai escapando o Valdeir. Tocou mais pelo meio, o Renato. Fez a primeira fita para o pé esquerdo, não é o forte. Filtou de novo, girou, bateu, ficou fraco. A bola bateu no Jorge Luiz, sobrou fraquinha, fraquinha pelo goleiro Rosa. Está aí o Mancuso. Vai o Jotó aqui com o Valver. Vai descer no time do Flamengo, o jogo fica aberto. O Mancuso faz a abertura do outro lado. Dois para o Fluminense, um para o Flamengo. Olha que velocidade, de um lado e do outro. Esse é o Rogério. São 3 contra 3. Fez a abertura com o Renato. Agora já voltaram mais dois do Flamengo, do meio campo. Está aí o Renato na linha de fundo, ganha escanteio. Escanteio para o time do Fluminense. Vamos acompanhar. Você viu o Jorge Luiz? Tanta pressa, pegou a bola, levou. Botou lá na posição para a cobrança do Renato Gaúcho. Ele abre os braços, vai caminhando, recebe as vaias. Vai entrar o Glaucio do Flamengo já já com a número 15. O Joel está conversando com ele. Vamos acompanhar a cobrança do escanteio da equipe do Fluminense. Toma a distância o Renato Gaúcho. Vai se ajeitando. Vai brigando com os fios por ali. Pé direito, seu cruzamento, seu fechado. Subiu, defendeu o Rosa. Portanto, já já Glaucio na equipe do Flamengo, camisa número 15. Vamos ver quem é que vai tirar o Joel Santana. Vamos ao gol do Pacaembu. Vamos dentro da área. O Edinho fica do lado de lá e deixa a barreira protegendo esse canto, que é o canto do Marcelinho. Ele partiu para a bola, ela tocou na barreira. Gol do Corinthians. Pois é. 3 para o Santos, 2 para o Corinthians. Saber aqui do João, como é que você resolve esse problema agora com o Glaucio entrando no lugar do Valda? Vou botar o Nélio por esse lado, vou botar mais o jogo ainda na frente. Ah, então vai mexer em tudo. Vai sair o Valda, que é lateral direito. Entra o Glaucio com o número 15, que é meio campo. O Nélio parece que vai, pelo que ele falou, ir para a lateral direita. O Glaucio vai fazer uma espécie ali de um lateral esquerdo, de um ala esquerda. É isso aí, Cícero. Vamos buscar a reformação lá junto com o Joel. Diga, Paulo César. Todo aplauso para o técnico Joel Santana. Ele precisa ganhar o jogo. Ele sabe que o Vasco está vencendo o Bangu em Moça Bonita. Ele quer continuar isolado na liderança. Então optou por mais um jogador ofensivo. Tem em campo agora o Flamengo. Romário, Sávio, Glaucio, Iranil, jogador de características ofensivas. Um aplauso para o Joel. E vem Fluminense. Passamos de 38 minutos. Está aí o Valdeir. Fez o break. Tem a marcação do Ronaldão para cima dele. Toca um pouco mais atrás. Ia esquecendo da bola por ali o Cadu. Lá vai agora o time do Flamengo. Desce na velocidade. Nélio fez o lançamento. Romário encostou por ali. O desvio. Ellerson. Dominou. Afastou com o pé. A bola passou pelo Vampeta. Valente o Joel Santana. Já não tinha o Gilberto. Tirou o Valber. Tirou os dois laterais. Aí descendo agora o Flamengo com o Iranildo. Grande corte. Invadiu a área na linha de fundo. Seu cruzamento para trás. O corte. Escanteio para o Flamengo. Só que o Nélio parece que não recebeu a informação do Joel. O Joel pediu para o Nélio jogar como um lateral direito. Para o setor direito, pelo menos como ala. É, mas eu estava dizendo exatamente sem o lateral. Porque o Nélio está ali no meio. Está enfiado lá na frente. Mas o Joel pediu para ele guardar mais a posição aqui da lateral. No tempo regulamentar, faltam seis minutos. Temos 39 de jogo. O Joel quer que o time todo do Flamengo ataque. Quer dizer, o Nélio certamente vai cumprir esse papel na lateral direita. Quando o time do Flamengo estiver sendo atacado. Passamos de 39. Está aí a cobrança do escanteio. Subiu para afastar o Rogério ali na área. Ainda disputa. Olha o Fluminense. Vai escapando com o Cadu. São dois, três contra três agora. Vem a falta. Vem falta. Vem cartão para o Jorge Luiz. Cartão para o Jorge Luiz. Cartão amarelo, né? Ele fez sinal com a mão que parecia que ia mostrar o vermelho, hein? Foi vermelho. Meteu vermelho. Paulo Certo está dizendo que foi vermelho. Está aí a falta. Foi expulso o Jorge Luiz. Eu perguntei se era amarelo. Porque ele não tinha amarelo. Foi direto o vermelho. O Jorge Luiz expulso o Paulo César. Falta por trás. Talvez o Léo Feldman... Aí entra critério subjetivo. É o critério do árbitro. Está aqui o Jorge Luiz. Ele poderia aplicar o amarelo. Não tinha amarelo ainda, mas o árbitro considerou que foi uma falta para a expulsão, o Jorge. Olha aqui o Jorge. Não quer falar. Não quer falar com a imprensa do Jorge Luiz. Está aí irritado de campo. O Joel Santana agora fica olhando aqui para o árbitro. Não aceita essa marcação, né, Joel? Essa expulsão para você, você não aceita, né? Não, eu não quero falar nada. Está todo mundo, o público está vendo. E agora? Faltando cinco minutos. Vai todo mundo para frente. Não falo nada, não. E agora? Faltando cinco minutos com nove horas. Não tem que falar nada. Não tem que falar nada. Taticamente, o time. Taticamente, eu tentei um jogador para me agredir mais. Ele me expulsou mais um. O que eu vou fazer? Pois é. Fica com nove jogadores. A equipe do Flamengo expulsos Gilberto e Jorge Luiz. Jorge Luiz, aquela falta violenta que fez. Carrinho por trás. Aquela tesoura. E ganhou o cartão vermelho. Aliás, o carrinho é uma das... Existe uma determinação da FIFA que o carrinho tem que ser coibido. Está aí na cobrança da falta. Perciolivares. Tenta o toque ali pelo meio. Domino Valdeir. Chamam o apoio de alguém ali pela direita. Cadu fora de campo. Está querendo voltar. Espera o sinal do ar. Vai o Marcelo Sander. Deve ter escapado a marcação. Dois jogadores em cima dele. Afasta o Mancuso. Lá vem a equipe do Flamengo. Está dois a um para o Fluminense. Vem na velocidade. Acompanhou ali pelo meio. Nélio Romário. Mateu para o gol! Um do Flamengo! Romário, o artilheiro, faz o décimo primeiro gol! Bateu forte no cantinho, no cantinho de Wellerson. Tudo igual no Maracanã. Acompanhe mais uma vez. Pegou forte, Romário. A bola bateu na trave e morreu no fundo do gol. Tudo igual. Dois para o Fluminense. Dois para o Flamengo. Paulo César. Primeiro lance do Romário no jogo. Definitivo. É o artilheiro. Recebeu pelo lado esquerdo. Lembrou até um pouco o gol que ele fez contra o Botafogo. Primeiro gol contra o Botafogo. Foi mais ou menos por ali. Um chute certeiro, fora do alcance do E. Empatou o Fla-Flo. 42 de segundo tempo. O Flamengo não estava fazendo uma boa partida. Mas, enfim, valeu pela ousadia do técnico Joel Santana. E o Flamengo ainda não está morto nesse jogo, não. Creio que vai continuar partindo para cima. Está aí o time do Fluminense. Vai descendo o Perseolivares. Grande abertura. Partiu na velocidade. Só que aí chegou na frente o Nélio. Renato Gaúcho vai atrás dele. Ele prende a bola. Renato tomou a frente. Tomou também a bola. Foi para o chão. Recebeu a falta. Marcou o Léo Feldman. O detalhe do lance do gol alertava segundos antes. Uma discussão entre Jair Pereira, Cadu e o Renato Gaúcho na beira do campo. Porque o Cadu não entrou. Estava esperando a autorização do árbitro. O Fluminense tomou o gol também com nove homens. E o Perseolivares coloca a mão na coxa direita. Vamos ver se ele tem condições de ficar. Foi marcada a falta para a equipe do Fluminense. Está tudo igual. 2 a 2. Passamos de 43 minutos. A equipe foi por 3 a 2. Está aí o Renato na cobrança. Jogou muito fechado. Jogou direto para a linha de fundo. Já está cansado o Renato. Olha, terminou o jogo. Bangu e Vasco. A equipe do Vasco fez a sua parte. Apesar de todo o susto que deu no torcedor. Mas conseguiu virar o jogo. Venceu por 3 a 2. Portanto, o time do Vasco vai a 21 pontos. Na classificação geral. Esse é o número de pontos que tem a equipe do Flamengo. Sem contar com um ponto do empate. E já passamos de 44 minutos. O time do Flamengo com nove jogadores. Foram expulsos Jorge Luiz e Gilberto. No time do Fluminense foi expulso o Charles Guerreiro. O jogador do Flamengo incentivando, apoiando o Joel. Parece que vai mexer no time de novo ou não? Ele estava conversando ali com o Fabiano, número 14. Mas mandou o jogador voltar para o banco. Então é isso mesmo. Lá vem o Mancúcio. Vamos acompanhar esse finalzinho de jogo aqui do Maracanã. Faz abertura ali pelo lado esquerdo. Aí o Sávio. Volta um pouco mais para sair carregando essa bola aí de frente. Tentativa da tabela. Devolução para ele pelo meio. O corte por baixo do Rogério. O Fluminense também quer a vitória. Vai partir o Renato Gaúcho aqui pelo lado esquerdo. Daí a marca de 45 minutos. Tudo igual 2 a 2. Ficou no chão. O Renato foi puxado. O Léo Feldman mandou seguir. Daí a descida do Iranildo. Pega a marcação para cima dele. Aí o Iranildo insistindo. Perdeu a bola. Foi para cima o Cadu. Reclamou porque disse que foi só na bola. O juiz marcou a falta ao Jair Pereira com os braços abertos. Aí já a cobrança do Sávio. Faz o toque lá do outro lado. Romário fica na entrada da área pedindo essa bola. Fica o Lima em cima na marcação para cima dele. Bancurso. Faz o toque com o Iranildo. Que clássico. Fla-flu. Saiu o cruzamento. Olha o Romário chegando por ali. Afastou o Rogério. Faz o corte. Olha o Lima. O sacrifício, a dificuldade. Essa bola não saiu. Valeu a corrida. Vai entrar o Rogerinho no Fluminense número 14. Nem se vai dar tempo, Preto. Vamos acompanhar. Aí a marca de 46 minutos. Olha nos descontos. Esse jogo tem que ir pelo menos até os 48. Pelo menos. Foram três expulsões. Mais as substituições. Daí o time do Fluminense. Partiu o lançamento para Valdeir. Chegou na frente do goleiro. Tirou. Olha o Renato Gaúcho. Fez o toque um pouco mais atrás. A chance do chute. Tentou limpar o Vampeta. Voltou para ele. Daí o Renato Gaúcho. Fica esperando a chegada da marcação. Levou o Ronaldão. Na linha de fundo ganha escanteio Fluminense. Vai sair o Percy Olivares. Não dá mais para o peruano. Entra o Rogerinho com a número 14. Paulo César. Preto sem dúvida alguma o melhor clássico desse primeiro turno do campeonato estadual. Todo o Maracanã está parado esperando o apito final do juiz. E ninguém foi embora, nem de uma torcida, nem do outro. Nem flamenguistas, nem tricolores saíram do estádio. Porque não dá para se dizer, se garantir que esse jogo vai terminar empatado. Não dá para tirar os olhos do jogo. Está aí a cobrança. Percy Olivares. Talvez a última participação dele. Deixou com o Renato. Tocou um pouco mais atrás. 47 minutos. Seu chute fraco, 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 fraco. O Júlio César. Aí a pressa do goleiro Roger. Bate no campo de ataque. É tentativa com o Romário. Tirou o Lima. Vem mais Flamengo. Torcedor se levanta. Olha o Flamengo chegando com o Glaucio. Fez abertura com o Romário. Pediu de novo o Glaucio. O Romário vai tentar resolver. Tocou mais atrás. Para o Glaucio. Limpou a marcação ainda. Ele foi puxando. Aconteceu nada. A pita, Léo Feldman. Final de jogo no Maracanã. Que clássico. 2 a 2. No gramado. Cícero Melo. Aqui o Romário deixando o campo de jogo. Fazendo o gol do empate. Gol salvador do Flamengo. É, na minha opinião. O resultado poderia ter sido um pouco mais positivo para o Flamengo. Mas o mais importante é que a gente continuar na frente. Você sentiu que dava para fazer o gol naquele chute, né? Pegou bem. É, graças a Deus a bola pegou bem. Passei o jogo. E o Flamengo continua na liderança. Romário, o autor do gol do empate do Flamengo. Está saindo aqui o Renato Gaúcho. Saindo aqui o Renato Gaúcho. Que lutou muito. Fez dois gols. Mas não deu para o Flamengo se vencer, Renato. Erramos. No último gol. Está bacíssimo novamente. Para variar. O que você acha que foi que errou? Tinha um jogador fora de campo, inclusive, né? Todo mundo errou. O Renato não quer muito papo, não. Todo mundo errou, segundo ele. Um grande clássico no Maracanã. O final vai ficar mesmo para Flamengo e Vasco. Grande abraço para você, Prieto. Para os amigos ligados na ESPN Brasil. Boa noite, Cicero Melo. São 18 horas e 5 minutos. Vamos fazer o seguinte. Intervalo comercial. Voltaremos já já com o Paulo César Vasconcelos aqui do meu lado comentando esse jogo. E todos os números. E também nunca se viu.